Daqui a pouco a gente vai ter Daniela Mercury aqui e o início da Companhia Clique e Eupídio foi muito importante. O primeiro show de Ivete em Salvador, os arranjos foram de Eupídio, antes mesmo da banda Eva, que a gente fez e ganhou o Caymmi. E, nesse mesmo momento, ele tinha, nosso querido tinha, o irmão dele, foram responsáveis pela montagem da banda pop Holodun, da banda show Holodun, que é a banda que nós conhecemos, que saiu de sol de percussão para ter teclado baixo, guitarra e, assim, uma roupa pop, uma roupa mais palatável aos ouvidos pop do mundo e que fez esse sucesso e migrou, viajou o mundo inteiro, levando a nossa cultura, nossa percussão, nosso ritmo, nosso groove. E ele é da Abrambos, Érica. Boa tarde, Eupídio. Tudo bem, meu amigo? Coincidência, Eupídio. Coincidência é boa, né? Nem sabia. Coincidência é boa. Eu não preciso falar mais nada. O João já disse minha história toda aqui. Não, história toda não. Ele tentou... Só um pedacinho, cara. É, poxa. O cara já falou tudo. Olha, é o maior prazer estar aqui com vocês. Aqui é um movimento que remete a coisas, assim, que o meu movimento colocou, né? No passado, toda a criação do Axé Music, vamos dizer assim. Na verdade, tudo começou comigo na época da lavagem da 8 de dezembro, onde tinha aquela banda de rock lá, da ladeira, da academia da ladeira. E praticamente a gente começou a fazer as coisas ali. Começaram as coisas, começaram a pintar ali, né? E daí pintou a Companhia Clique com Daniela. E depois esse cara levou a Ivete lá em casa, assim, ó, prepare ela aí, que eu preciso que ela cante ali. E aí as coisas naturalmente foram acontecendo de forma... Que chato, né? Ah, mas rapaz, uma cobrança danada. Você não sabe, ele pegou no meu pé. Quem veste, na verdade, na época, pra subir no palco, ela tremia, tinha que dar duas doses de uísque pra ela subir no palco. Tá vendo você aí do outro lado? Tem jeito, procure o pídeo, basta. Não, mas assim, a gente falou do seu passado, mas o seu presente tá muito presente. Quem não viu ele lá na tela, com o Lodun no Afropunk? Sim, tem feito umas coisas bem legais, né? Carreira solo também. Ó, coisa boa também. A gente tem feito umas coisas legais com o Lodun. Fizemos agora uma parceria com o Russo, né? Com a Baiana Assista. Baiana Assista e o Lodun, claro. Tudo à venda. Fizemos o bala, o festival, fizemos o festival de verão. E agora foi o Afropunk também. E outras coisas virão, né? Graças a Deus as coisas começaram a andar novamente, né? Que a gente ficou tão parado esse tempo depois da pandemia, e ainda tava tentando respirar, mas acho que agora a coisa vai andar mais. Sua carreira solo, Pio? Porque ainda tem isso, cara. O cara ainda tem composições maravilhosas, tem um som diferente. Então a gente vê ele no palco com o Lodun, mas de repente vê ele cantando também solo. Não tocando baixo, tocando guitarra, violão. É uma viagem pela música. E você tá aproveitando também esse conhecimento que você tem pelo mundo e tocando o seu show solo fora do Brasil, né? Sim, tem acontecido muitas coisas legais, né? Aconteceu a Argentina, na verdade. A gente tá com o pé praticamente pra fazer alguma coisa em Portugal, confia em Deus. Portugal consome muito nossa música. E assim, o que na verdade eu tô fazendo agora é um duo. Eu tocando violão, cantando, com VS, computador, e um percussionista do Lodun fazendo a parte raiz. Então é bem interessante essa interação entre o tecnológico e a raiz. E é diferente porque a gente faz um samba reggae meio assim, mais pras pessoas escutarem um pouco mais a letra, dançarem também. Então é um trabalho bem bacana, assim, que a gente tem feito. A gente podia botar um negócio de uma percussão aqui pra ver o Junga fazer as dancinhas. Ele não tem VS e eu faço dancinha nenhuma. Ele não trouxe o computador. Não tem VS e eu não vou dançar porra nenhuma. Se eu tiver violão, você toca, não tem problema. Não foi isso o combinado do seu cachê. Fazia parte, você fazia a coreografia, inclusive. Com essa barba branca. Com essa barba branca, eu vi. Olha, tem um ponto bem legal também que aconteceu agora. Eu fui premiado em Recife. Olha, eu não sabia não. Aonde lá? Foi o troféu ABB de prata, né? Que é um troféu que acontece dando ênfase e as pessoas que destacaram do ano, as pessoas negras e tal. E aí, isso, um curador da Alemanha, disse assim, olha, você vai pra lá receber esse prêmio. Engraçado, né? O cara da Alemanha que mandou ir pra Recife receber. E aconteceu bem legal. A gente trouxe esse prêmio pra cá. Foi muito bem recepcionado em Recife. Abriu uma porta enorme. Inclusive, a gente deve fazer carnaval lá no Galo. E tem uma história bem legal acontecendo. Porque tem um cara chamado Spock lá. Maestro Spock. Maestro Spock. Sim. Aquele de Guerra na Estrela? É. Não, não é exatamente não. Ele me resolveu deportar aqui nesse. A verdade é o seguinte. A orquestra do Maestro Spock é uma coisa que eu acho, primeiro, fantástico. E eu sempre tive vontade de ver a orquestra dele, ou com a Timbalada, ou com o Olodum. Eu sempre senti necessidade de fazer essa mistura. Porque eu acho uma orquestra de frevo muito legal. Muito bacana. A ideia está pintando, principalmente, quando eu cheguei lá, ele disse assim, vamos fazer um sopro na pele. É o sopro em cima dos instrumentos do Olodum. Então, a ideia que está pintando, mais ou menos, talvez seja essa, para a gente juntar a orquestra dele de naipe, junto com a percussão do Olodum. Eu acho que vai ficar bastante legal. Claro que vai. Claro que vai. Claro que vai. Aí, é isso. O troféu, anteontem, aqui, que é o troféu do QSB. Estourado. O prêmio dos melhores do ano. A Eunice me chamou, junto com o Dóris, para receber esse troféu. Foi ontem, né? Ontem. Ontem. A cabeça está cheia. Estourado. Show todo dia. Show todo dia. Viaja todo dia. Aí, a cabeça fica assim. Estourado. Ele que não estivesse na Abramos, não. Não, eu estou com o João há muito tempo. Quantos anos já, João, que a gente está na Abramos? Já? Dez anos? Mais de dez anos. Olha, só o doutor Roberto disse. Doutor Roberto falou que... Ele tem 29. 19 ele está. 19. 19 anos. Eu tenho uns dez anos na Abramos, já. Acho que sim, já. Graças a Deus. Muito bem acompanhado. Muito bem abraçado. Eu pedi o... Você sabe que eu gosto de estar com você, seja tomando uma, fazendo música, com o violão e o pandeiro. A gente precisa tomar cerveja e fazer som. Mas entrevistar você também é sempre um prazer, irmão. É um prazer também. Viva, João, a gente não precisa falar nada. Fica meu abraço para todo mundo aí. Vamos se ver. Verão está chegando. Com certeza. Aí eu pedi o Bastos. Muito obrigado. Mais uma maravilhosa entrevista da Abramos aqui na Expo Carnaval 2023. Obrigado, velho. Obrigado. 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 Obrigado.